Mãe Maria Olha só Mãe Maria Seu nego tá padecendo Vai pra roça Vai gemendo Mãe Maria Mãe Maria Vai pra roça Vai gemendo Mãe Maria 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 Fita, renda, botão, renda, botão e fita Compra aqui do Jorge que você fica bonita Fita, renda, botão, renda, botão e fita Compra aqui do Jorge que você fica bonita Compra aqui do Jorge que você fica bonita Olha a laranja pia, como esta não é uma altura não É igual a uma morena que é uma flor ainda em botão Olha a laranja pia, como esta não é outra não É igual a uma morena que é uma flor ainda em botão Quem quiser comprar suspiro, ai, vai em casa que eu dou dado, ai Eu tenho um pé e suspiro, ai, que dá suspiro dobrado, ai Que dá suspiro dobrado, que dá suspiro dobrado Quem quiser comprar suspiro, ai, vai em casa que eu dou dado, ai Eu tenho um pé e suspiro, ai, que dá suspiro dobrado, ai Acordai, donzela, pois que a noite é bela Vem ver o luar Vem ouvir os cantos, tão cheios de encantos, que vem lá do mar São os pescadores, que cantando amores, seguem barra fora Remando a falua, ao brilhar da lua, em propícia hora São horas divinas, divinas de amores, todos são encantos, todos são encantos, para um trovador Acordai, donzela, pois que a noite é bela, vem ver o luar Vem ver o luar, vem ouvir os cantos, tão cheios de encantos, que vem lá do mar São os pescadores, que cantando amores, seguem barra fora Remando a falua, ao brilhar da lua, em propícia hora São horas divinas, divinas de amores, todos são encantos, todos são encantos, para um trovador Ai, vai, 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 torna a votar Ai, vai, 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 torna a votar Ai, vai, 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 torna a votar Vamos dar um sapateado, pra tornar de endireitar Vamos dar um sapateado, pra tornar de endireitar Pra cantar o recortado, primeiro canta o violeiro Pra cantar o recortado, primeiro canta o violeiro Depois que o violeiro canta, canta os outros companheiros Ai, canta os outros companheiros De cantar o recortado, eu tinha dever, desejo De cantar o recortado, eu tinha dever, desejo Essa dança é de caipira, de caipira, sertanejo Ai, de caipira, sertanejo Recorta, meu bem, recorta Recorta, bem recortado Recorta, meu bem, recorta Recorta, bem recortado Nessa hora do recorte, passe para outro lado Ai, passe para outro lado Ai, vai, 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 torna a votar Ai, vai, 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 torna a votar Vamos dar um sapateado Vamos dar um sapateado Nunca tornar de indireitar Moreninha Moreninha Se eu te pedisse Moreninha Se eu te encontrasse Na varanda Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Amor Amor Tudo barulho Ai, ai, ai Ai, ai, coração que não me ama Ai, ai, é melhor peixe comer Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 é melhor peixe comer Desde que eu amei Maria, não te vi mais querer bem Amar no mundo, mas quem? Maria, minha paixão Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração Foi você, foi você, foi você, meu amor, que roubou meu coração Foi você, foi você, foi você, meu amor Levantei de madrugada, sereno tava caindo Fui passear no jardim, achei a rosa grumindo Eu dei um suspiro triste, a rosa acordou se rindo Me deu um abraço apertado, que até hoje tô sentindo Ela foi, me perguntou, meu bem aonde vai indo Eu fui, respondi pra ela, meu bem não tenho destino Eu ando correndo o mundo, somente me distraindo Pra disfarçar uma saudade, que anda me perseguindo Eu quero uma ziricartola, daquela de ziricilim Ziriquero uma ziricartola, daquela de ziricilim Pra quando zirinego sair na rua, as mulatoia pra mim A bençacinha, são dão Cristo senhor Ziriquero me lavar, pra tirar o zibolô Eu não quero esta cerola, ziricusta ressecar Ziriquero uma zirimiza, pra passear na cidade Eu quero uma ziricaravata, daquela de zirigorogorão Eu quero uma ziricaravata, daquela de zirigorogorão Pra quando zirinego sair na rua, zirimulata, ficar pasma A bençacinha, são dão Cristo senhor Ziriquero me lavar, pra tirar o zibolô Eu não quero esta cerola, ziricusta ressecar Ziriquero uma zirimiza, pra passear na cidade Vamos todos companheiros Ver quem bebe mais ligeiro Se és covarde, saias da mesa Que a nossa empresa requer valor Primeira bateria, vira, vira, vira Vira, 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 já virou Segunda bateria Vira, 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 vira Já virou Nesse seu olhar sereno Vejo chama de desejo Nesse seu olhar sereno Vejo chama de desejo Se teu lábio tem veneno Ei de morrer com teus beijos Chique, 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 chá Olé, olé, olá Chique, 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 chá Caracuai no seu lugar Chique, 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 chá Olé, olé, olá Chique, 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 chá Caracuai no seu lugar Siriema da campanha Venha de onde eu vou morar Siriema da campanha Venha de onde eu vou morar Quando canta o meio-dia Faz o coração pena Xique, 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 xá Olé, olé, olá Xique, 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 xá Cada qua no seu lugar Xique, 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 xá Olé, olé, olá Xique, 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 xá Cada qua no seu lugar Adeus que eu já vou embora Pro sertão de Cuiabá Adeus que eu já vou me embora Pro sertão de Cuiabá Eu não sinto a minha ida Como sinto que deixar Xique, 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 xá Olé, olé, olá Xique, 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 xí Cada qua no seu lugar Xique, 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 xí Olé, olé, olá Xique, 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 xí Cada qua no seu lugar Xique, 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 xí Olé, olé, olá Xique, 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 xí Cada qua no seu lugar Xique, 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 xí Eu conheço muita gente Irigual ao camaleão Com a cabeça diz que sim Com o rabinho diz que não Segura, meu bem, segura Segura o camaleão Segura, meu bem, segura Segura o camaleão As virtudes deste bicho São de grande estimação É filho do padronato É sobrinho da eleição Segura, meu bem, segura Segura o camaleão Segura, meu bem, segura Segura o camaleão Se ele é verde ou amarelo Responda alto um sabichão Tem as cores do estadista Que pra si serve a nação Segura, meu bem, segura Segura o camaleão 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 Se é Maria e Glória, ai todo nós arvai Ai Virgem Santíssima, nela acreditai Ai em Belém nascido, o bendito sejai Senhor São Benedito, ele é o nosso pai Adeus flores brancas, adeus flor de amora Adeus meu cuitelinho, que daqui eu vou-me embora Adeus flores brancas, adeus flor de amora Adeus meu cuitelinho, que daqui eu vou-me embora Oi a nossa Atibaia, é uma cidade de alegria E nós vamos festejar O Rosário de Maria Oi a nossa Atibaia, é uma cidade de alegria Ai ai ai, e nós vamos festejar Ai ai, o Rosário de Maria As seis horas da tarde, as seis horas do dia Ela apareceu, rezando a ave maria Quando nós morrer, lá no céu queremos ir Com Deus, 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 queremos ir O dia 13 de maio, que bonita Romaria Meu coração balançava, se nos a igreja batia O céu iluminou, era os anjos que dizia Que bonita procissão, que foi feito nesse dia Que bandeira aquela que vai indo ali Bandeirinha verde do nosso país Bandeirinha verde do nosso país Viva e mais viva a bandeira do Brasil Bandeirinha verde do nosso país Viva e mais viva a bandeira do Brasil Que bandeira aquela que vai indo ali Bandeirinha verde do nosso país Tava na beira da praia Pensando no meu amor E lá vem vindo e saura Mão lindo barco de flor 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 Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Esse rio é afamado, lá não navega canoa É só navega barquinha que carrega gente boa Esse rio é afamado, lá não navega canoa É só navega barquinha que carrega gente boa Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Eu tenho medo de cobra e também de jacaré Uma vez eu fui mordido por uma cobra mulher Eu tenho medo de cobra e também de jacaré Uma vez eu fui mordido por uma cobra mulher Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Eu vou mergulhar Lá na maré é perigoso, tem um jacaré Para dançar o cururu Que é dança da tradição Nasceu aqui em São Paulo Para dançar o cururu Lá na maré é perigoso, tem um jacaré 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 Pra poder cantar folgado Ai lá e depois no fim da noite Vamos para a carreira do dia E nessa carreira, senhoria Eu lhes digo boa noite Até amanhã, até outro dia Lai, 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 lai Lai, 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 lai Pega a enxada e leva o pito Vamos ir no Sebastião Vamos capir no arroz Na beira do ribeirão Na beira do ribeirão Lai, 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 lai Oi que o mato tá matando O miara do grotão No roçado da bachada Já deu cabo do feijão Já deu cabo do feijão Lai, 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 lai Bate, bate o ferreiro Noite e dia sem parar Bate, bate o ferreiro Noite e dia sem parar Bate, bate o dia inteiro Até nas noites de luar Triste é o meu destino Trabalhar, só trabalhar Triste é o meu destino Trabalhar, só trabalhar Seu descanso necessário Para o sustento ganhar O que é que tens, ó Juliana? Que estás triste a chorar Oh, minha mãe não é nada Dão Jorge vai se casar Lá vem vindo o seu Dão Jorge No seu cavalo montado Vem com semblante risonho Anunciar seu noivado Boa tarde, ó seu Dão Jorge Eu vou subir no sobrado Apanhar copo de vinho Para festejar seu noivado O que puseste no vinho? Minha vista escureceu Dão Jorge caiu do cavalo Deu dois suspiros e morreu Os sinos estão batendo Será quem foi que morreu? Foi Dão Jorge a minha mãe Quem matou ele fui eu Já vem vindo dois soldados Com suas armas ao lado Venham prender Juliana Que matou um pobre coitado Oi, vinte e cinco de dezembro 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 Eu vi a terra tremeira 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 Mais dois, três reis foi avisado O Senhor 2, três, dois, três reis foi avisado O Senhor filho de Maria nasceu O Senhor filho de Maria nasceu Oi, vinte e cinco de dezembro Oito e cinco de dezembro Eu vi a terra tremer Eu vi a terra tremer Ai, Deus vos pague a boa escola Ai, Deus vos pague a boa escola Ai, Deus vos deu com alegria Ai, Deus vos pague a boa escola Ai, Deus vos pague a boa escola Ai, Deus vos deu com alegria Ai, Deus vos pague a boa escola Ai, Deus vos pague a boa escola Ai, Deus vos pague a boa escola Escrevi o teu nome na areia Nas argêntias areias do mar Veio a vaga e o teu nome querido Apagou e sem vestígios deixou Escrevi o teu nome no céu Entre os astros com a tinta do ar Veio o vento e o teu nome querido Apagou e sem vestígios deixou Escrevi o teu nome em Rondó Escrevi o teu nome em meu peito Onde imperas no único altar Eu adoro o teu nome em Rondó Eu adoro o teu nome querido Muito fundo, Calunga Quem não pode, não se mete, Calunga Oh, lindandam Minha mãe, minha mãe Olha o que vai fazer Santo de boa viagem, Calunga Olha o que vai fazer Oh, Maripá Oh, Maripá Tu vem de Umbanda Oh, Maripá Oh, Maripá Sozinho vem seu demanda Oh, Maripá Quando Ogum partiu pra guerra Quando Ogum partiu pra guerra Oh, Xalá deu carta branca Oh, Xalá deu carta branca Quando Ogum vencer a guerra Oh, Maripá Teus filhos vêm sem demanda Oh, Maripá Pisei na linha do Congo É congue com garuê Pisei na linha do Congo Agora que eu quero ver Pisei na linha do Congo É congue com garuê Pisei na linha do Congo Agora que eu quero ver Pisei na linha do Congo É congue com garuê Pisei na linha do Congo Agora que eu quero ver